É o meu Kizemeck, o moço que ajeita por ali Ele vem representando o Cruzilho, é o bom menino trabalhando todo É o canoa quebrada pra ele É do Wesley e Flori, ele ajeita por ali O porrido então é resolve, segue, pronto, funciona, bota pra fora, garoto Chamei toda a galera Sentou, 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 abriu o porteiro, foi embora o bom menino Vai lá, meu menino, ajeita, é pra parar, pendeu e desceu Claudinei Matias 3.34 E o competidor Melko Zedek Também tomou uma puxada forte pra frente ali Toro Canoa Quebrada Toro da companhia do Wesley Fiore Lá de Aparecido Taboada, primeira vez Que a companhia do Wesley Fiore se apresenta aqui na etapa do CRP Toro Canoa Quebrada não deu chances ao Melko Zedek Murilo Henrique tem apenas 17 anos de idade É estreante na temporada de 2022 do CRP No ranking geral na temporada Ele ocupa a posição de número 13 Uma das novas sensações do CRP Vai pra cima, Murilo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ele ajeita, ele trabalha, ele vem usando um capacete vermelho Preste atenção, ele sentou, ele malançou, ajeitou Meu Deus do céu, rodou por ali, bateu Vai lá, meu garoto, eu vou na sua garupa É a boiada, mutibus, é o 357 Claudinei Matias O Murilo, na última etapa, cometeu a mesma irregularidade A mão de equilíbrio precisa ficar pra cima E toda vez que ele vai sair do brete, olha lá na saída, ó A mão na porteira, a mão na porteira A mão de equilíbrio, ela precisa estar pra cima Ela não pode estar na porteira no momento E o touro perde a solta Infelizmente, ele desceu antes do tempo 6.51 Infelizmente, não deu pra ele, não foi a... Desculpa 1.59 Foi o tempo que travou o cronômetro Porque ele tava com a mão na porteira, né Não pode, é considerado apelo, por consequência, nota zero Esse tourinho, mini bug, é a máquina Daniel é pequenininho, mas é competente É bom no touro Pra cima dele, feitosa Ele ajeita por ali, Rogério Paite Já cantou a bola Toro mini bug, é a máquina Assim, ele rodeia os gutibus Ele cruzou o capacete de proteção Em a primeira noite de espetáculo A mão de cento, cento, torreza um abril A minha porteira, vai lá, meu garoto É o mini bug, é o mini bug, é o mini bug Claudinei Matias 2.99 Dá uma olhada, que saída fortíssima do toro mini bug Toro entra rodando de maneira forte demais Logo na largada E aí, o Daniel Feitosa Canhoteiro que é Não consegue os 8 segundos Infelizmente, ele desce antes do tempo É máquina da companhia do Júnior Gutierrez Prefeito Márcio Cardi Vem decretando parada A partir de agora Carlos André Oliveira Ele é lá de Palmeirinho O bom goicano Ele vai no sonho O meu DNA Abuso é Rodei Ele sai comemorando Ele sai comemorando Porque é a primeira etapa dele aqui dentro do campeonato Queria mandar um abraço especial Ao meu companheiro Eduardo Castro Goiano O Claudio vem montando A convite do meu parceiro Eduardo Castro Que foi um dos grandes parceiros Que a gente teve em todas as nossas lives do CRP E o Carlos André Mostrou toda a sua competência Estreia na primeira montaria aqui dentro do campeonato Um bom touro na direita, na mão boa Parabéns ao boiadeiro Faz a primeira dentro do CRP Ele vai ser avaliado 86,5 pontos Obrigado A toda a equipe de segurança A polícia civil e militar Rodear é o Corpo de Bombeiros Obrigado A gente trabalha A luz brigadista também A todos os baraguinhos O nosso carinho A gente bota pra fora Ele sentou Ele balançou Autorizou Abre A porteira O garoto O nosso garoto Mateu É na contramão A gente dá pra parar Cadê o grito Incentivo a ele Ele vai Para 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 Claudinei Matias Matias Circuito Rancho Primavera Todo desaparecido Talvez seja um dos únicos Cowboys do estado de Santa Catarina Se apresentando Hoje São poucos né Ele é muito bom Ele foi vice campeão Da temporada do CRP Na temporada de 2021 Toro Morango Toro da companhia do pau Paulo Neto Filho do nosso companheiro Wesley Fiore E aí o Chapecó Faz a sua parte Consegue os oito segundos E vai ser avaliador Conosco Alto posto Cinco Em Oswaldo Cruz Proeste Adamantina Nota Rogério 86,75 pontos É um top 5 Nova foto e ótica Ótica de todos Supermercado O Bidu Romano 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 Tá pronto Tá pronto Tá pronto Vem o Fabricio Gomes De Acosta O moço Que ajeita De Cuiada Paulo Está abriu A minha porteira Foi embora No Trifantasma Da Inabusa Ajeita O momento é o top 5 Pra ele Ajeita Pra parar Tá na mão Tá no escritório Pode aplaudir Pula porra Garotua 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 Claudinei Matias Circuito Ransio Primavera E aí o canhoteiro Fabricio Gomes Costa Toro Trifantasma Toro Pra quem conhecia Toro tinha chifre Toro foi mochado Tirar o chifre De um touro É mais ou menos Como cortar a unha E aí Hoje o touro mocho Favorece também Pros cowboys E o Fabricio Mostrando toda Sua competência Faz uma boa Passada no lombo Produtor da companhia N Abus A nota do Fabricio 87,75 pontos O Emerson Fera Toro duro picado lá Deu seta pra esquerda Trabalhou Olha o povo em dele O povo não Da palma Rodinei Pereira Circuito Rancho Primavera E aí que montada De o Emerson Veiras Esse garoto Se classificou Pro campeonato Através do sistema De radar No início do ano Semana passada Ele teve a primeira Oportunidade Lá em Acre E ele já lá Foi finalista Hoje Faz uma mostra De apresentação Na abertura do rodeio Grande touro da Gucci Grande encontro Grande passada Do Emerson Veiras Avaliação de Hélio Bucci Formiguinho Tô aguardando 88,75 Tô aguardando Tô aguardando Tô aguardando Deodynamics Course Tô aguardando Para o Tô aguardando Tô aguardando Tô aguardando Te權 43,00 Tô aguardando Sola